E olha o que chegou aqui, fone Bluetooth Halo GT5, este modelo que conta com carregamento sem fio, muito top, quero mostrar para vocês o unbox e o review completo deste fone E é claro, se você também quiser garantir o seu, eu vou deixar o link na descrição e agora vamos lá, vamos ver este fone E se você também quiser garantir o seu, eu vou deixar o link na descrição do AliExpress Vai abrir no aplicativo, caso você não tenha o aplicativo instalado, vai abrir no site e é a mesma coisa Pode ver o preço, um preço muito bom, a nota também é uma nota muito boa, quem comprou gostou Aí você vem aqui, seleciona o modelo, ele tem um pequeno frete e depois você aperta em comprar agora Aí vai abrir aqui na página de pagamento, é só você logar na sua conta do AliExpress Se você não tiver uma conta, é só você criar, bastante simples, coloca seus dados, endereço Ele vai somar com o preço do frete e no momento que eu estou gravando este vídeo, está neste valor E este valor aqui de R$158, você pode pagar no boleto, no cartão, parcelar em até 6x sem juros E depois você escolhe a forma de pagamento que você achar melhor e aperta em fazer o pedido Você também pode garantir seu fone Halo GT5, esse fone que é muito bom E eu vou deixar este link na descrição, ele quer um produto importado, mas está chegando bastante rápido E eu também vou deixar na descrição do vídeo o link da Banggood, um site também bastante confiável Que você pode comprar o fone importado, e eu vou deixar na descrição do vídeo algumas opções Onde você também pode garantir o seu fone Halo GT5 E agora vamos lá, está ele aqui e vamos ver como que ele vem na caixa Ele que conta com Bluetooth 5.0, também com modo de baixa latência em jogos e carregamento sem fio Que eu achei muito top, e depois eu vou mostrar para vocês, vamos lá Tirar aqui o plástico e vamos ver como que ele vem na caixa Olha, só abrir aí, agora sim, olha que legal E está aqui o fone, muito bem embalado Um plástico protegendo Vamos ver mais o que vem na caixa Também vem o cabo para carregar Conector USB-C E aqui também mais dois pares de borrachinha adicionais Caso você queira trocar, você pode Também tem esses dois pares de borrachinha adicionais que vem E aqui o manual dele Manual que está em chinês e também em inglês E agora vamos lá, vamos ver o fone, vamos ver como que ele é O fone que já vem dentro da case E está ele aqui, olha que bonito Aqui, olha, conta com os LEDs indicando a bateria E aqui estão os fones Os fones, olha, os fones que vem protegido aqui Mostrar para vocês com mais detalhes Aqui o touch dele Ele que conta aqui com as borrachinhas Olha que bonito os fones Mostrar para vocês como que é aqui dentro da case Deixa eu tirar esse plástico aqui Vou colocar os fones agora Ele também conta com esse LED Indicando a bateria, olha que ele está carregando Está vendo? Esses são os LEDs aqui no fone E aqui os LEDs da case Achei uma case bem bonita Não é muito pesado Mas também já testei alguns modelos com case mais leve A bateria dele também é muito boa E o fone também, achei um fone bem pequeno E bastante leve Olha como que é os LEDs dele Que é isso que eu queria mostrar para vocês Com detalhes como que é a case e os fones Aproximei a câmera e agora vou mostrar para vocês Com mais detalhes como que os fones ficam no ouvido Aqui o fone do lado direito E aqui o fone do lado esquerdo Assim que eu coloquei os fones no ouvido Eu já vi que abafou um pouco o som da minha voz Os fones ficaram bastante fixos E também não está solto, não está apertado Achei bom, achei confortável E você também pode trocar as borrachinhas Deixar no jeito que fique melhor para você É assim que os fones ficam no ouvido E é isso que eu queria mostrar para vocês E já sobre a bateria deste modelo Os fones contam com total de 40 mAh de bateria Você consegue escutar aproximadamente 4 horas de música contínua Já a case conta com total de 580 mAh de bateria Para você carregar a case de 0 a 100% Demora mais ou menos 3 horas E para você carregar os fones de 0 a 100% Em mais ou menos 2 horas Esta é a bateria destes fones E este modelo conta com carregamento sem fio E eu vou mostrar agora para vocês Vou selecionar aqui Carregamento reverso sem fio No smartphone Xiaomi Mi 11 Aceitei, pronto E vamos lá fazer o teste Vamos ver se vai funcionar mesmo Pode ver, já está carregando Aqui os LEDs indicando a bateria E pronto, já começou o carregamento Muito top essa função Funcionando normalmente Carregamento sem fio Aqui no fone Halo GT5 E os LEDs dele indica a porcentagem da bateria Se os 3 LEDs estiverem acesos Indica que a bateria da case está com mais de 80% Já se for 2 LEDs acesos A bateria está entre 30% a 80% E se for apenas 1 LED A bateria da case está com menos de 30% Funcionando Está vendo Carregando sem fio Muito top esta função neste modelo Funcionando normalmente E agora eu vou mostrar para vocês Algumas funções do fone em músicas Caso você tire o fone da case E não consiga conectar no seu smartphone O smartphone do seu Bluetooth Não encontre os fones É só você segurar no touch dele Aqui por mais ou menos 2 segundos Aí o seu smartphone deve encontrar ele E você deve conseguir conectar E para você pausar ou dar play na música É só você apertar 1 vez Qualquer um dos 2 fones funciona Se você quiser mudar de música Você aperta 2 vezes O lado direito adianta E o lado esquerdo volta Já se você quiser ativar o assistente de voz É só você apertar 3 vezes no fone esquerdo Está vendo? Ativou Já se você quiser trocar o modo do fone Para o modo com baixa latência É só você apertar 3 vezes no fone direito Ele vai avisar e vai trocar de modo São essas algumas funções dos fones aqui em músicas E este fone também conta com a função Smartware Detection O que é isso? Ele conta aqui com sensores nos dois fones Assim que você coloca o fone no ouvido Começa a tocar a música E assim que você tira ele do ouvido Ele pausa a música Muito boa essa função Assim também economizando a bateria dos fones E se você quiser resetar os fones É só você colocar os fones na case Segurar o touch dos dois Ao mesmo tempo por 10 segundos E ele vai indicar aqui nos LEDs Ele vai piscar vermelho, branco e vermelho Vou mostrar para vocês Vou deixar bem próximo para vocês ver o LED Indicando na hora que vai resetar Segura por mais ou menos 10 segundos Está vendo? Piscou bem rápido e já resetou Pronto É só você segurar por mais ou menos 10 segundos Os dois fones ao mesmo tempo Aqui dentro da case Que ele vai resetar Aí você pode tentar conectar de novo Com o seu smartphone Agora eu vou mostrar para vocês o teste em corrida Estou com os dois fones aqui no ouvido Vou correr um pouco aqui Vou mostrar para vocês se os fones continuam bastante fixos ou não Se é perigoso cair Vamos lá, vamos fazer esse teste Pelo pouco que eu corri aqui Os dois fones continuam bastante fixos no ouvido Nenhum dos dois soltou E esses modelos sim Pode ser uma boa opção para você que gosta de fazer caminhada e corrida Agora eu vou mostrar para vocês o teste de distância dos fones Conectei os fones no smartphone Já deixei uma música tocando E agora eu vou andar aqui E vou mostrar para vocês até onde vai funcionar Vou deixar aqui o smartphone Estou com os dois fones aqui no ouvido E vamos lá fazer esse teste Aqui tem aproximadamente 6 metros E está tocando muito bem Não parou nenhuma vez Tocando normalmente Aqui com aproximadamente 8, 9 metros Continua tocando bem Agora com mais de 10 metros Não parou nenhuma vez Posso escutar normalmente a música Mostrar para vocês Vou mostrar para vocês Está vendo? Aqui tem aproximadamente 15, 16 metros Continua tocando muito bem Aqui tem mais de 25 metros Tocando muito bem Chegando a 30 metros aqui Muito boa a qualidade Agora sim começou a dar um pouco de interferência Com aproximadamente 30 metros Começou a parar um pouco Vou voltar 28, tocando muito bem Muito boa a qualidade Aproximadamente 27, 28 metros Continua tocando muito bem Nem sei se deu para ver aí no vídeo aqui Onde eu andei Andei bastante E o som continuando muito Tocou muito bem A hora que eu cheguei em aproximadamente 30, 29 metros Aí comecei a estudar uma parada Muito boa a qualidade de som Está certo que não tinha nada na frente atrapalhando Mas mesmo assim Achei a qualidade de som muito boa E a conexão deste fone E este teste que eu fiz para vocês Eu conectei os fones No smartphone Xiaomi Mi 11 E é isso que eu queria mostrar um pouco para vocês O teste de distância desse modelo Achei muito boa A qualidade de conexão desses fones E este som que você está escutando agora São os fones Halo GT5 Estou com os dois fones aqui no ouvido E estou tentando mostrar um pouco para vocês A qualidade do microfone desses fones Abri aqui o PUBG E agora vou mostrar para vocês O tempo de resposta com o modo game desativado Agora vou mostrar para vocês O tempo de resposta com o modo game ativado Agora vou mostrar para vocês Um teste aqui em um vídeo no YouTube Com o modo de baixa latência desativado O pedido de alguns de nossos inscritos Olha o que temos aqui Halo GT3 Eu vi que alguns de nossos inscritos Pediram para me gravar sobre este modelo Este fone Bluetooth da Halo E é isso que eu... Agora vou mostrar para vocês um teste Aqui no vídeo no YouTube Com o modo de baixa latência ativado Parece que é um fone de bastante qualidade Ele que é um fone leve Conta com Bluetooth 5.0 É a prova de respingo de água Parece que é um modelo muito legal E é isso que eu quero mostrar para vocês E antes de começar o review, o unbox Eu também vou deixar o link Agora vou tentar mostrar para vocês O teste de som deste modelo Deixei os fones bem próximos Do microfone de lapela da Sony Lado direito, lado esquerdo E vamos lá E é este o fone que eu queria mostrar para vocês Neste vídeo Achei um fone muito bom Pelo preço Um grande custo-benefício Na minha opinião Pois ele conta com carregamento sem fio Também conta com o modo que você pode tirar do ouvido Ele pausa a música Assim que você volta Ele volta a tocar Muito boa essa função A bateria Eu achei uma bateria boa E sobre o tempo de resposta Em jogos Achei bom Principalmente com o modo de baixa latência ativado Já sobre a qualidade de som Também Achei uma boa qualidade de som Achei o som deste modelo bastante alto E conta com graves Gostei do som deste fone Achei muito top este modelo Principalmente por contar com carregamento sem fio E se você também quiser garantir o seu Eu vou deixar o link na descrição do vídeo Espero que vocês tenham gostado deste vídeo Se ainda não deixou Deixe seu like Inscreva-se Ative as notificações E comenta aí O que você achou deste modelo Na minha opinião Pelo preço E pelo que ele entrega Achei sim Um bom custo-benefício Tem uma boa qualidade de som Um bom tempo de resposta Também conta com carregamento sem fio Você pode tirar os fones do ouvido Que ele vai pausar a música Para não gastar muita bateria Achei uma bateria boa Também a conexão de bluetooth dele Achei muito boa É isso que eu queria mostrar para vocês Sobre este modelo E é este o vídeo Fones Halo GT 5 E por�트 temperatures E você pode fazer o melhor